O Instituto Paraná Pesquisas também divulgou um levantamento das intenções de voto para a Prefeitura de Salvador. A pesquisa aponta que a decisão já deve acontecer no primeiro turno. Bruno Reis, do União Brasil, aparece com 74% das intenções de voto. Geraldo Júnior, do MDB, 7,4%. Kleber Rosa, do PSOL, 3,5%. Eslane Paixão, do Unidade Popular, tem 1,3%. Victor Marinho, do PSTU, 0,9%. Silvano Alves, do Partido da Causa Operária, 0,8%. Giovanni D'Amico, do PCB, 0,4%. Não sabem ou não responderam, 4,3%. Nenhuma das opções, votos em branco ou nulos, 7,6%. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral. Foram entrevistados 800 eleitores entre os dias 27 e 30 de setembro. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos. E o nível de confiança é de 95%. E o nível de confiança é de 95%.